Deixa eu chegar para a aula. Isso. Para ver se eu for do lado esquerdo. Isso. Quem olha para mim. Não sabe o que passei. Para chegar aqui. Quantas vezes disse. A ela é o fim. Não vejo saída. Não. Quem olha para mim. Não sabe o que passei. As madrugadas. Mesmo não achando graça. Em nada. Tentava disfarçar. A minha dor. Quem me vê assim. Não sabe o que vai. Não tem mais jeito. O coração vai explodir. O coração vai explodir. O peito. O coração vai explodir. Não tem mais. Não tem mais. Não tem mais. A minha dor. Então. O coração vai expul감을. O coração vai ir. Não tem mais. O coração vai. Não tem mais. Música de uma noite Ao Senhor Timalha Maria Metrana Tudo em nós Roupas ridículas Mas o Senhor me deu um livro E transformou a minha vida para estar aqui Deus abençoe Cada vida que nasce Quem me vê assim Não sabe que vai bem Não tem mais jeito O coração vai explodir no peito Meu Deus sai de mim Eu estava sozinho Jesus me encontrou Bateu em minha porta Eu abri ele em troço Triste e carente Tão dependente Esse amor Pássaro querido Sem ter rio Da pousa Pesca teu sem rede Eu te venho no mar Barco a deriva Jesus me deu vida Vez tudo mudar Vez tudo mudar Barco a deriva Jesus me deu vida Vez tudo mudar A mudar Muito obrigado